Olá, aluno do oitavo ano, como vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História e para essa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a administração espanhola, mas a administração colonial espanhola. Na época das colônias, como que a Espanha administrava as colônias aqui na América principalmente, que a Espanha vai formar um grande império no período colonial e é interessante a gente saber como que ela administrou essas colônias. Então vamos ver qual é o objetivo da nossa aula. Então o nosso objetivo é identificar os principais elementos da administração colonial espanhola. Então como que ela administrou as colônias enquanto estava colonizando aqui a América. Então aqui gente, a gente tem um mapa muito interessante que em vermelho vocês vão perceber que essas regiões da América faziam parte do Império Espanhol. Então toda essa área em vermelho fazia parte do Império Espanhol, certo? Aqui, esta região fazia parte ali, a gente vai ter um começo da colonização posterior, os ingleses, mas toda essa região dos Estados Unidos também faziam parte do Império Espanhol. Os Estados Unidos eles vão conquistando o Velho Oeste, o que eles chamam de Velho Oeste americano, porque a Espanha não conseguiu ocupar a priori toda essa vasta região e vai ter um motivo e a gente já vai chegar no motivo. Mas essa região aqui, ela foi totalmente ocupada e desejada pelos espanhóis, né? Mas gente, como que eles exerceram então esse domínio sobre vastos territórios por mais de três séculos? É isso que a gente vai entender um pouquinho através da forma que eles administraram. Então a colonização espanhola na América, gente, ela se concentrou principalmente em regiões onde havia maior número de pessoas. Lembrando, quando eles chegaram aqui a gente tinha, por exemplo, o Império Inca, né? E os Astecas, certo? Então a gente tinha impérios já bem estabelecidos aqui na América, certo? E eles vão se concentrar principalmente nessas regiões, certo? Onde havia maior número de pessoas e riquezas, né? Que riquezas eram essas, gente? Ouro e prata, sobretudo. Sobretudo ouro e prata. Diferente dos portugueses, né? Que chegaram no Brasil e demoraram para encontrar ouro, foram encontrar só no século XVIII praticamente, eles encontraram muito rapidamente, né? Principalmente por conta dos impérios que a gente já tinha, né? Os Incas, os Astecas já usavam adornos, né? De ouro e de prata, certo? Então, com os espanhóis eles dominaram sociedades altamente hierarquizadas, né? Eles vão dominar o Império Inca e Asteca. Eles vão conseguir dominar. Então já tinha uma estrutura, né? Ali para eles dominarem, certo? Gente, era diferente do Brasil. É sempre legal a gente fazer essa comparação para a gente entender a diferença por que que o Brasil é diferente da América Espanhola, certo? A gente tem muitas diferenças importantes, né? E eles adaptaram formas de controle já existentes, desde formas de trabalho e formas de exploração, inclusive das minas que os indígenas já conheciam. Eles já trabalhavam, eles já exploravam, eles já utilizavam esses metais preciosos. E uma das principais minas que a gente vai ter vai ser lá o Cerro de Potosí, na Bolívia. Eles encontraram ouro e prata, mas assim, a rolé, gente, tinha muito, tinha muito ouro e prata. Coisa que aqui no Brasil não chegou nem perto de ter. Foi o que os espanhóis encontraram só nessa mina de Potosí. Então, eles vão adaptar, como eu falei, alguns modelos de trabalho, inclusive. E um deles era a mita, que era a obrigação que o indígena tinha de trabalhar para os espanhóis por quatro meses. Às vezes variavam de três a quatro meses. Eles faziam rodízio, principalmente no trabalho das minas. Às vezes rodízio de tribos, às vezes rodízio ali de pessoas de uma mesma tribo, para o trabalho nas minas, por conta dos problemas que poderiam acarretar, problemas respiratórios e tudo mais. E a gente também tinha a encomienda, que era o direito dado ao colonizador espanhol de explorar o trabalho indígena nas minas, plantações e fazendas por um certo período. E aqui tinha um pagamento. Qual que era o pagamento, gente, da encomienda? Era a catequização, a cristianização, é ensinar a religião católica. Então, olha, não é uma escravidão, na visão dos espanhóis da época. Eles não estavam escravizando, eles estavam pagando. Qual que era o pagamento? O pagamento é você ensinar, o pagamento é você mostrar a fé católica, você catequizar. Então, essa era uma das formas de pagamento, além de mantê-los alimentados. Então, não é tido exatamente como uma escravidão, mas era um trabalho muito exploratório. Que aos olhos atuais, é uma escravidão, não deixa de ser uma escravidão. Mas havia um modelo, havia ali um modelo diferente, muito diferente do que a gente vai ter aqui no Brasil. Isso quer dizer que eles não usaram africanos para o trabalho escravo? Usaram, mas principalmente nas Antilhas, nas Ilhas Caribenhas, regiões de plantações de cana de açúcar, que também a gente tinha, os africanos já tinham mais conhecimento, mais tato sobre esse tipo de trabalho. Diferente que aqui, os incas, os aztecas já exploravam, as minas já conheciam muito bem o trabalho. E o controle da colônia? Gente, para cuidar das colônias, eles vão criar dois importantes órgãos. Que vai ser a casa de contratação, que era encarregada de controlar o comércio e a navegação entre Espanha e suas colônias. Era importante ter esse controle. Quantos navios estão indo? O quanto investir? Quanto de lucro está tendo com as navegações? Quem você está levando para a América? Então, era importante ter esse controle. E o Conselho das Índias, que era um dos mais importantes, se não o mais importante órgão, que auxiliava o rei ali no executivo, para administrar a colônia. Então, tinha um conselho que auxiliava ali o rei nas decisões. Embateu o martelo para certas coisas. Foi criado, então, o Conselho das Índias. Principalmente, referente à colônia. Colônia, tá, gente? E aqui a gente tem o Alcazar de Madri, que é onde funcionou o Conselho das Índias. Essa pintura é lá do século XVII. Então, é uma pintura do período ali. É uma fonte histórica. É um pouquinho... A gente está falando do século XVI, mas é bem próxima. E aqui a gente tem um mapa, gente, para a gente realizar a primeira atividade da aula. Então, gente, ao observar o mapa, por qual motivo o Brasil, que é este aqui, não está em vermelho? Já que em vermelho, o que fazia parte aqui? O que está em vermelho e por que o Brasil não está em vermelho? Eu vou dar um tempinho para vocês. Analisem com cuidado e a gente já volta. Eu vou dar um tempinho para vocês. 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 E aí, alunos queridos, conseguiram analisar o mapa, entender, interpretar e responder? Então, vamos ver qual que é a resposta? Gente, está óbvio. É pelo fato do Brasil não fazer parte do Império Espanhol, mas sim do Império Português, como diz a legenda. Se em vermelho a gente tem só a região que faz parte do Império Espanhol, o Brasil não está em vermelho por quê? Porque ele fazia parte do Império Português, porque ele fazia parte do Império Português, ele estava sendo colonizado pelo Império Português. E a administração colonial, o principal órgão vai ser o Conselho Real e Supremo das Índias, que ficava na Espanha. E, inicialmente, gente, a coroa espanhola transferiu para particulares a administração dos territórios conquistados, parecido com o que a gente vai ter aqui no Brasil, que vai ser os adelantados. Mas, com o avanço da colonização e a descoberta de mais riquezas, a metrópole vai decidir, então, a criação de quatro vicerreinos e capitanias gerais. Uma forma de organizar ali. Então, cada vicerreino, ele era, não era mais particular, ele era alguém de confiança do rei espanhol colocado ali para cuidar para a Espanha. Diferente do que aconteceu no Brasil, nas capitanias hereditárias. Nas capitanias hereditárias, a gente vai ter, elas vão ser particulares, certo? Aqui, não. Aqui, são vicerreinos, todos pertencentes à Espanha. E eles vão dividir em quatro vicerreinos. Que é o vicerreino da Nova Espanha, na região do México. A gente vai ter o vicerreino da Nova Granada, que era uma cidade muito importante na Espanha. O vicerreino do Peru e o vicerreino aqui, onde atualmente é a Argentina, Uruguai, o vicerreino do Rio da Prata. Beleza, galera? Então, vai ser um pouquinho diferente do que a gente tem na América Portuguesa, como vocês podem ver ali, o território brasileiro. E, nas principais cidades, também haviam as câmeras municipais, chamadas de cabildos ou ayuntamentos, cujo governo geralmente cabiam aos crioulos. Nossa, professor, quem que são os crioulos? Aqui, a gente já vai ver quem são esses caras e tal dos crioulos. E, aqui, a gente tem um cabildo aberto de Buenos Aires, que é uma pintura aqui de Juan Manuel Blanes, sobre como era esse contexto ali, os debates sobre administração, principalmente ali, regional, mas centralizada. Então, a administração, ela vinha desde da coroa até questões mais regionais, mas todas estavam ligadas ao rei, no fim das contas, tá, gente? Então, a sociedade. Agora, a gente vai ver quem que são os tal dos crioulos. Como que foi organizada a sociedade aqui na América, principalmente, neste contexto? Então, ela era bem hierarquizada, ela era totalmente hierarquizada, certo? No topo da pirâmide social, a gente vai ter os chapetones, que eles eram os espanhóis, né, de confiança, nascidos na Espanha, né, muitos deles com riquezas, né, então tinham cargos políticos, tinham cargos de influência aqui na América. Esses eram os chapetones, né, com muitos privilégios também. Depois deles, que também tinham muitos privilégios, eram os crioulos. Quem que eram os crioulos? Eram os descendentes de espanhóis mais nascidos aqui na América. Mas, então, eles eram americanos? Na visão deles, não. Por quê, gente? Porque eles não queriam se comparar aos nativos. Não, eu não sou um nativo da América. Eu sou filho de espanhol, eu acabei por nascer aqui. Mas eu sou filho de mãe e pai espanhol, né, eu sou filho de espanhol. Então, eu não sou americano, eu sou espanhol. Porque se fala que americano, na cabeça deles naquele momento, ia se equivalar ali com os nativos. E eles não queriam de forma alguma isso, certo? Então, os crioulos eram esses descendentes, né, também eram ricos, donos de minas, grandes comerciantes. Só que eles não podiam ocupar cargos altos, né, porque esses cargos altos, eles eram apenas para quem era espanhol, nascido na Espanha, aqueles primeiros espanhóis, tá? Depois, a gente tinha também os mestiços, que eram filhos de espanhóis, como indígenas ou africanas, né, que tinham funções ali de pouco prestígio. Muitos deles nem eram reconhecidos, né, a paternidade muitas vezes era negada, certo? E também a gente tinha os indígenas, que é a maioria da população, grande maioria, né, e eram duramente explorados e faziam a maior parte dos trabalhos, certo? E, por último, a gente também tinha ainda os africanos, né, escravizados, que trabalhavam principalmente nas grandes plantações, nas haciendas, né, grandes proprietários de terra, grandes latifúndios. Vamos para mais uma atividade, gente, para ver se a gente está entendendo o que está acontecendo aqui nessa aula? Desenhe uma pirâmide que apresente os grupos sociais do Império Espanhol na América, colocando os grupos acima na hierarquia, no topo da pirâmide. Então, eu quero que vocês construam uma pirâmide rapidinho, com o nome dos grupos sociais e em ordem. Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, aluninhos queridos, conseguiram responder? Vamos ver, então, como que ficou a pirâmide aqui do professor. Então, aqui a gente tem no topo os chapetones, né, logo abaixo deles a gente vai ter os crioulos, né, que eram filhos dos chapetones, né, que eram filhos ou de crioulos ou de crioulos os africanos, que eram filhos, ou filhos dos africanos celibais, que eram filhos ou filhos ou filhos os africanos, que eram filhos ou filhos ou filhos dos capetones, com os indígenas. E abaixo a gente tinha os indígenas e aqui, né, os africanos escravizados. Lembrando que a maioria da população era indígena, beleza galera? Mas e a igreja, gente? Qual que era o papel da igreja? A igreja sempre foi muito presente no contexto da América, né? A igreja católica, principalmente, né? A ideia de você estar catequizando, salvando as almas dos indígenas, ela era muito presente, principalmente, ali no contexto espanhol, na América espanhola, né? Então, desde a colonização, a igreja vai começar a construir conventos, igrejas, mosteiros, desde o século XVI, justamente para que a população indígena fosse convertida, fosse sendo catequizada, né? E, com isso, a população indígena acaba substituindo as crenças que eles tinham. Os incas, os aztecas, tinham muitas mitologias, muitas crenças, muitos deuses politeístas. Isso vai fazendo com que eles vão esquecendo, vão deixando para trás a cultura e a origem deles, certo? E passando a cada vez mais se europizar, né? Se tornar mais europeu, né? E aqui a gente tem uma das importantes igrejas dessas construídas ali, né? Entre o século XVII, né? Que é a Catedral Metropolitana da Cidade do México, né? Que é construída sobre os escombros de um templo azteca, pessoal. Olha que doideira, né? Então, toda cultura, toda memória que os indígenas tinham, elas vão sendo, aos poucos, substituídas pelas ideias dos europeus, beleza? Vamos para mais uma atividade, gente? Então, de que forma a Igreja Católica lidou com a religião presente nos povos americanos, nos povos da América? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, alunos, conseguiram responder? Vamos ver, então, aqui a resposta do professor? Então, a Igreja buscou, através de construção de conventos, mosteiros e também de igrejas, de tempos religiosos, catequizar a população indígena para que abandonassem as religiões tradicionais. Então, eles foram abandonando as religiões que eles tinham tradicionalmente aqui, com deuses, politeístas e tudo mais. Então, gente, nessa aula, a gente estudou como que os espanhóis organizaram a administração da América Espanhola por mais de três séculos, com destaque para a exploração da mão de obra indígena, que foi através da mito da encomienda, os órgãos administrativos, a divisão da colônia em vicerreinos e capitanias e também a sociedade e a atuação da Igreja Católica aqui no território americano. Essas são as nossas referências, as referências das imagens e esta foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, pessoal, e até uma próxima!